Começou aí, começou, aulão, aulão, é o duelo, é a disputa, o DJ português no dia internacional da dança, dia mundial, valeu galera que dança, que faz a nossa vida mais feliz, curte aí. Hoje eu vou te descer, 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 chega, não sei, eu tô me descer, não sei, eu tô me descer e não sei. Olha a nossa vibe, curte aí nosso canal, DJ português, vem comigo, vem comigo. É o galera do YouTube É isso aí galera Mestre de Verdade Vem com a gente Vem comigo Vem com a gente